salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Mooka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje eu vou trazer a pedido da galera aqui a tunagem do meu Ford Focus rs esse carro aqui onde eu fiz uma live só com ele mano um carro que me surpreendeu eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro configuração de tunagem que eu vou trazer para você algumas corridas online que eu fiz durante as nossas lives a tu e se você não me segue na tweet o link tá na descrição o nosso discorde também e na descrição tem um link desse produto aqui também que a overclock hoje minha garrafa tá cheia porque hoje eu vou editar esse vídeo vou ler um livro e ainda vou para academia mais tarde tem uma live que a gente vai fazer então se você quiser conhecer esse produto aqui o link tá na descrição e usa meu cupom de desconto também se você for comprar overclock beleza então estamos aqui na parte de aprimoramentos eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro começando aqui pela conversão troca de motor esse carro aqui tá utilizando motor V8 tá eu acho que todos os réticos aqui no jogo deveria ter opção de colocar um carro V8 ia salvar muito carros assim como o golfe né mas esse carro aqui eu acho que ele tá meio bugado velho você vai ver nas corridas que eu vou mostrar para você online aí esse carro aqui já vem com a transmissão nas quatro rodas é por isso que eu vou colocar um diferencial nesse carro aqui que você vai ver que é bem diferente aspiração esse carro que está utilizando super compressor centrífugo kit de carroceria como você tá vendo esse carro que tá utilizando o kit de carroceria do Forza que deixa ele bem legal aerodinâmica e aparência esse carro que só tem a opção de colocar o aerofólio e o aerofólio desse carro aqui é bem discreto você tá vendo ele não dá nem para ver diferença tem essas duas opções aqui pneus de aros composto de pneu esse carro que tá utilizando o composto de pneu slick de corrida tá o modelo de corrida largura de pneu dianteiro não coloquei nesse carro largura de pneu traseiro tá no máximo tamanho do aro dianteiro e não tem traseiro não estilo diário eu coloquei esse modelo aqui ó é o modelo mais leve mas você pode escolher outro modelo aqui e tenha o mesmo peso tá a gente tem outras opções aqui que você pode escolher conjunto de transmissão esse carro que só está utilizando a linha de transmissão de corrida e o diferencial desse carro aqui ele está utilizando o de ralei eu vi que alguns gringos estão utilizando nesse carro aqui o diferencial de ralei é um carro que tem muita potência né ele tá com o motor v8 é um carro hatch então talvez deve ter algo a ver com o diferencial de ralei porque o diferencial de ralei trabalha bem em altas rotações e deu uma amenizada na força que esse carro tem ele tá um pouco mais de boa para você sair de segunda marcha numa curva de baixa você vai ver nas corridas plataforma e controle freios de corrida molas e amortecedores originais barras estabilizadoras de dianteira e traseira pode colocar de corrida reforço no chassi não redução de peso de corrida esse carro aqui tá pesando 1200 kg ele tem 900 de potência e aceleração de essa lateral desse carro aqui talvez é porque ele é um rete zinho não tá muito alta né mas mesmo assim é um carro que a gente consegue segurar de boa nas corridas aqui na parte de motor você vai colocar entrada de corrida sistema de combustível de corrida ignição pode colocar de corrida válvulas de corrida eixo de comando pode colocar o de corrida escapamento de corrida cilindrada de corrida pistões de corrida super compressor pode colocar o modelo de corrida agora esses três últimos aqui você não coloca nada porque se não o carro vai para classe s2 aqui na configuração de tonagem pressão do pneu eu deixei 1,7 a transmissão desse carro como eu não coloquei nenhuma né não dá para mexer em nada mas mesmo assim só a primeira marcha que você vai cortar giro na saída depois você jogou a segunda marcha o carro vai embora de boa tá aqui na parte do alinhamento como você tá vendo aqui a cambagem ela não está exagerada então a gente não precisa mexer aqui nem dá para mexer o ângulo do carro você não tá muito baixo né tá bem do jeito que está aqui barras estabilizadoras mesmo esse carro tendo uma aceleração gs lateral baixa se você não sabe nada sobre essa questão mais técnica aí na descrição do vídeo tem um link de dicas do Forza Horizon 5 onde tem lista de top carros tem várias dicas dá uma olhada aí se você é novo no canal então essa configuração aqui o carro segura de boa mola está original a gente não colocou né amortecimento também original porque a gente não colocou amortecedor aerodinâmica esse carro aqui velho tirei toda a pressão aerodinâmica da parte traseira do carro para o carro ter mais velocidade mesmo assim o carro não perdeu a aderência o carro ainda consegue ficar grudado nas curvas e eu aumentei toda a pressão aerodinâmica na parte dianteira para quando a gente for fazer curva de de baixa velocidade ele entrar de boa nas curvas e assim o carro está com aderência bacana aqui na parte dos treinos como eu vi que esse carro aqui eu encosto o dedo no freio e ele tá meio que querendo travar o pneu eu abaixei um pouco a pressão de freio deixei o equilíbrio aqui para roda traseira como eu coloquei o diferencial de rali esse carro tem tração as quatro rodas ele já me deu essa configuração aqui ó e eu já deixei ela padrão e você vai ver nas corridas que o carro anda de boa daqui você pode salvar configuração se você quiser copiar lembrando que eu estou atualizando os carros durante as lives para depois eu trazer outra lista de top carros da classe c1 para você depois a gente vai mudar para classe a e as outras classes tá se você não é inscrito no canal já se inscreva para você não perder nada e dá uma olhada na lista de dicas que tá na descrição do vídeo aí se for comprar produtos da overclock não esqueça de usar o meu cupom e se der mandou uma foto para mim no discord ou me marca lá no Instagram beleza vamos lá a corrida de fórmula 1 que eu gostei de ver que a Mercedes evoluiu muito né porque o Hamilton o Hamilton tava desacreditado do carro né mas eu acho que o Renan tá agora ele viu que o papel é esse carro aqui tá bom eu tava ele tava 30 segundos atrás do do décimo oitavo 30 segundos e a corrida em quarto nem quinto né se um parece que um cano lá soltou do que refrigera o motor do carro aí teve que tirar o pé não o carro no Sainz o carro no Sainz pelo amor de Deus mano ó acreditem se quiser a corrida para os cara tá de dia e para mim tá à noite sem contar que a última corrida né para mim tava chovendo e para o Biel não tava ai ai jogo bom jogo bom não tem concorrente né e esse carro aqui eu largou em primeiro lugar corrida de circuito esse circuito esse carro aqui tá ele tá estranho viu tá num ritmo de corrida aqui não tem como não tem como parece que o carro tomou overclock verão overclock pro carro o carro tá na função tá na função eu vou falar para o só um minutinho que eu vale ouvir o Davi peraí o deixa eu ver outra decepção aquele japonês lá como sem nenhum nome dele que qualquer companheiro do Bottas ou aquele cara lá também não tá rendendo muito né mas já que é o primeiro ano dele vamos dar uma chance para ele e agora eu vou fazer o Carlos Sainz sabe e o Daniel Ricardo apagadaço e McLaren tá apagada no campeonato né McLaren é regrediu se for comparar com o ano passado e a Mercedes deu sinal de evolução eu achava que a McLaren evoluir primeiro que a Mercedes e a Mercedes tá no amarelo mas parece que agora o Russell andou muito hein o Russell hoje mandou para caramba Bottas tá correndo sozinho né coitado mas é isso aí pelo menos ele tá de boa que não tem a pressão de uma equipe competitiva nele né ele tá de boa tá tá tendo resultado melhor do que esperado essa pista aqui é uma pista de baixa velocidade né a Lamborghini KDA Veneno anda bem aqui o Roling tá ali com ela é um carro que anda bem nessa pista aqui vamos ver o que que vai dar sala cheia né eu tô escutando barulho e paranizando aí vamos lá tentar manter a pegada aceleração na saída de curva aqui bacana hein sem sair de traseira segunda marcha ali podia sair aqui de terceira né tá de boa vambora é uma galera braba na sala né o pessoal que corre com a gente aqui é casca grossa eu queria andar pelo menos a metade da galera que anda aqui hein é rapaz saída de segunda marcha ali no limite hein saída de segunda marcha ali no limite da aderência legal eu não esperava tanto desse carro hein eu não esperava tanto desse carro hein o carro tá andando bem em circuito vou comparar a volta da galera aí pra mim ver se a diferença de tempo em relação a esse carro aqui foi muito grande esse freio que é complicado hein esse freio que é que é complicado hein eu tô andando sem trava né que eu tô acostumando sem freio abs mano você tem que encostar o dedo porque se você apertar demais trava é encostar mesmo né não é apertar não só pro controle sentir que você encostou o dedo ali ele já já quer travar o pneu o carro rapaz eu acho que tem uma vaga aqui na sala deixa eu ver tem uma vaga aqui manda mensagem que eu vou chamar ó virou bem hein vamos lá mano foi ó mike brawl não gosta de mim pra quem não sabe quem é mike brawl diretor criativo do força oi mega boa noite beleza ele oi rafa salve rafa bora correr é eu só larguei o último e o jason joga no xbox one e não consegue entrar na sala de jeito nenhum cara tem um cara que tá com um audi pt é isso mesmo que eu tô vendo ali caraca esse aí tem coragem ah tá ele ia me dar um x era ah tá biel esse erro aí não tá parecendo o sainz ah esse erro aí eu vou falar pra você esse carro aqui foi mais rápido que o pagani zonda tá tá mais rápido que o pagani zonda esse carro aqui lá no circuito do mirante corri com biel lá biel anda muito muito mais do que eu e o pagani zonda não deu conta não o jogo do biel crashou ai mike brawl não e o menino ali ontem tava reclamando porque ele perdeu o save dele ele liberou o jogo tava com nível de tunador alto os bagulho tudo alto e perdeu o jogo ó eu 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 acho que eu ele tava misturando força com é ventilado não é ventilado não menino tava misturando força do computador com força do xcloud e aí parece que bagunçou tudo lá e deu ruim e aí lascou tudo mano mano esse carrinho aqui velho e esse carro aqui tá tá tirando onda hein bicho tá tirando onda o carro mano e acabou overclock bora bora ou esse ventilador que estiver enchendo o saco vocês me avisa aí vamos ver o que que nós faz nessa corrida aqui tá dezesseis graus aí onde você mora em snoobis treze graus aí aqui deve estar na casa dos ints já mano a arrancada desse carro aqui ele tá com transmissão original né então a primeira marcha vai ter que deixar o giro cortar um pouquinho depois adiantá-la vamos lá vamos lá mano eu baixei um design bonito pra que ela maquilarem a em setenta né ave maria o corpo tá aqui em setenta é assim né nossa ela é bonita vamos lá esse carro aqui transmissão de rally cara porque ele é meio estranho a aceleração dele e tancou bem viu deu uma amenizada nada que meu deus será eu vou testar o golfe com essa transmissão beleza peraí rapidão que agora eu olho cheque aí vamos abrir a última volta aqui vamos abrir aqui a última volta amanhã amanhã eu já vou ter que opa beleza amanhã eu já vou ter que lançar outra overclock porque a minha só vai durar mais uns dez dias e como o lugar onde vem de lá é um pouquinho longe né já vou adiantar dois dois vezes sem tomar energético não sei nem porque é energético mais graças a deus bora 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 cabe dois hein gente eu vi que um jogador caiu aí eu tô vendo que a galera tá caindo da sala olha lá o mais um ah não esse aí tá no comboio mas tá do lado de fora da corrida manda mensagem de quem cair mais um jogador aí relatou que perdeu o save boa noite Jason boa noite pra todo mundo que tá chegando na live aí ó peraí rapidão agora agora eu respondi os comentários ali ó o Vini caiu da sala o Rowling caiu não tá terrível tá terrível parece que eu ouvi fogos de artifícios aqui na minha rua o Rowling conseguiu entrar na sala manda mensagem aí boa esse carrinho tá bom só que ele é tem que tomar cuidado com a aceleração né um carrinho meio arisco se o cara for aqueles cara dedão pesado né cabe dois hein cabe dois na sala deixa eu ver aqui se o ah o grid já conseguiu entrar na sala né vamos lá vamos 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 aquela ali a a Ferrari F50 GT na classe S1 será que presta? a bicha tá indo embora hein a bicha tá indo embora pelo menos pelo menos reta tá tendo né alguém já chapou o carro na parede ali né a manobra não tem não ela arrumou na parede ali vamos lá vamos lá cara eu gostei mais desse carro aqui pra corrida de circuito é um carro muito bom por causa da aceleração dele até a quarta marcha né depois ela é é melhor do que as serrares novas que chegaram né tudo que eu tô vendo aqui não tem aquela final não mas do carro tem um ritmo de corrida legal curvas de alta velocidade fazendo bem pra caramba ó vai embora vai embora a tomada dela é boa bem suave de terceira olha só é um carrinho e merece olha lá esse esse carro aqui é um carrinho que merece uma vaga numa lista de top carros né eu acho que esse carro aqui merece sombra é ver né que sim Obrigado.